No início, eram apenas 24 médicos. Quase 33 anos depois, são mais de 400 profissionais cooperados. Mas os dois últimos anos foram de muitos desafios para a cooperativa Unimed, fundada em 16 de novembro de 1989. O motivo não é novidade. A pandemia de Covid-19. Período de trabalho, árduo, distância da família e medo. Como destaca, o médico cooperado da Unimed Caruaru, doutor André Muniz. A gente pode dividir essa experiência em três cenários diferentes. O cenário do médico André Muniz, já com mais de 20 anos de formado, mas se deparando com um fato totalmente novo. Mas que a gente precisou fazer isso de um modo mais rápido e dividindo essa dificuldade com muitos colegas. Isso foi importante, essa cooperação. Outro aspecto, o gestor. Eu estava à frente do Hospital Unimed da época que a pandemia começou e nós precisávamos planejar todas as ações, tanto o preparo das equipes, a rede de apoio, o que a gente precisaria de treinamento, de preparação de cada equipe, fisioterapia, médico, enfermagem e todo aquele pessoal que trabalhou insistentemente para devolver a saúde daqueles que nos procuravam. E, por outro lado, também a questão do paciente. Eu fui acometido pela Covid. No começo da pandemia, logo em abril, então isso trazia uma série de medos ali, uma série de angústias. Como afastar a minha família daquele risco? Passamos de situações difíceis, medo incrível, mas a gente superou. Também vieram crescimento e expansão na infraestrutura e nos serviços oferecidos à população, como conta o diretor-presidente da Unimed, Caruaru, o doutor Pedro Melo. Além da ampliação da UTI geral, nós tínhamos uma UTI no início da pandemia de 10 leitos. Hoje nós temos uma UTI geral com 20 leitos, fora a unidade cardiológica e fora a UTI neonatal, que são de crianças recém-nascidas. Mas havia uma necessidade muito grande de uma UTI pediátrica. Feito o levantamento da necessidade e o estudo de viabilidade, nós chegamos à conclusão que estava na hora de fazer o nosso serviço próprio de UTI. Fizemos muitos sacrifícios, porque nós estávamos saindo de uma pandemia. Nós conseguimos e inauguramos a UTI pediátrica, que tem se mostrado um verdadeiro sucesso. Em dezembro do ano passado, o hospital recebeu a UTI pediátrica. A ala possui oito leitos de UTI com tecnologia de ponta e uma infraestrutura com banheiros exclusivos, camas hospitalares modernas, televisores, armários, ar-condicionado, tudo para crianças e acompanhantes terem um atendimento humanizado. Antes, os atendimentos para crianças que precisavam de UTI aconteciam em outras cidades e até em outros estados, com a nova expansão do setor pediátrico, esse deslocamento não será mais necessário. E o melhor, pode ser oferecido a pacientes vindos de vários lugares de Pernambuco, como detalha Pedro Melo. Já tivemos pacientes internados de Maceió, já tivemos pacientes internados de Petrolina, já tivemos pacientes até do próprio Recife, nós já tivemos pacientes internados aqui. Então, é o dia a dia da gestão, é identificar as necessidades, viabilizar economicamente e realizar. De acordo com o diretor-presidente da Unimed Caruaru, os planos de crescimento não param por aqui. Vai haver sempre uma busca constante para levar aos clientes o melhor serviço de saúde do Estado. Expandir, crescer, ampliar é sempre um projeto em andamento. A gente tem a intenção de ser realmente e de fato o maior hospital, o maior complexo hospitalar do interior de Pernambuco. E para isso a gente não pode parar de investir, a gente não pode parar de crescer, a gente não pode parar de trazer novos e novos investimentos para que isso seja possível.